Já vamos começar com a nave aqui, viu? Ô, raleca! Salveiro sem som é carro de frete, né? É um carro difícil de se ver montado, inclusive. Placa preta, vocês estão enjoados, hein, parceiro? Olha que empala bonita. Low quadrados. Ó, vidro elétrico. É de menina. Essa aqui com os caras andando na fixa? Que chique, véi! Meteu logo a roda de caminhão. Essa montanha aí. É de menina. Esse é o cara. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, viu? Obrigado, viu? Salve, salve, 7.8 Tubers! Começando mais um vídeo no canal 7.8. Mais um vlog bem legal pra vocês. Um vlog daquele gigantão, do jeito que vocês gostam. É aquele vlog pra você colocar na TV e ficar assistindo aí durante horas, beleza? É o seguinte, chegamos aqui no Expo Car Mag Space. Galera, imagine você que você paga a entrada do evento e você corre um sério risco de sair com um desses três carros. Você escolhe o voucherzinho lá, vai ser sorteado no final do evento O cara que for sorteado ali, pode escolher qual carro ele vai levar. Ó, já tô mostrando até o carro que você vai levar pra casa. Mas nós vamos depois também, beleza, pessoal? Tudo jóia? Maravilha! Não adianta colocar a dívida! É! Já ganhou lá. Todo mundo ganhou. Bem, vou mostrar os carros pra vocês de início que vão ser sorteados. Vamos começar com essa parati aqui. GL é a coisa mais linda, galera. Olha só isso aqui. Imagine só vocês irem pra um evento e sair com um desses carros. Olha que linda! Ó! Tem dono nesse carro aqui já ou não? É! Já tem dono? Já tem dono já? Quem que vai levar? É meu! Olha lá! Já tem dono! Já tem dono! Ó, tem muita gente que quer levar essa parati ou pode levar também um golzinho. Ó! E aí, Leca? Qual desses você levaria pra casa? Goiás! Parati! Parati? Eu não sei qual que eu levo também. Tô em dúvida. Tá aqui. Golzinho também fino. Orbitalzinho. Aquela customização raiz. Olha que bonito! Ó! Já tem dono ali também, já, né? Já, já tem dono ali. Aqui, ó. Vou gravar aí. Já tem dono. Até o brother que tá trabalhando aqui não tem erro, não. Tá concorrendo também. Tá abrindo aí. É! E o outro é o Voyaginho, porque tem muita gente querendo levar esse Voyage também. Aí vai dar sorte, né? Vamos ver no final do evento quem que vai ser o sortudo que vai levar pra casa uma dessas joias aqui. Aí, galera. Voyage GL. Coisa mais linda. fininho o prato. É difícil ver um evento assim, hein? O cara compra a bilheteria. E detalhe, o valor do ingresso, se eu não me engano, é 30 reais. Né, Leca? 30 reais o valor do ingresso. Vocês pagaram o quanto no ingresso, hein, amigo? 30. 30 reais. 30 reais, então. E aí já pode concorrer aqui. Beleza? Então, rapaziada. Vamos lá. Vamos pra pista. Já tá lotado de carro pra mostrar pra vocês aí. Trocar uma ideia com a galera. Apresentar alguns projetos. e fazer aquela resenha legal, né? Depois de alguns anos, o Canal 7.8 retorna ao evento com esse contato com a galera. O pessoal tá ali fazendo aquelas fotinhas legal. Eu tava sentindo muita falta disso, confesso pra vocês. Porque vocês que movem tudo isso que acontece aqui na vida da gente. Então, bora lá, matar a saudade da galera aqui, os mineiros. E vamos pro vídeo. Olha aí, já vamos começar com a nave aqui, viu? Olha só. aí tá chique. Bem, pra vocês entenderem, galera, o que acontece. Tá uma pista central aqui, ó. Na verdade não é a central, essa é a do canto, né? É a central, central. Tá, vamos começar de lá e nós vamos andando até lá no final. E aí vamos mostrando pra vocês esse vlog corrido aí. Mostrando as naves da galera e não para de chegar carro. Eles entram por lá, ó. E vamos nessa, vamos andar. Como é que tá as coisas aí, parceira? E a galera chegando, ó. Esse aqui vem até do trampo. Ô, raleca! Ô, raleca! Ô, ô! Voltou o seu, hein, voltou! Ô, voltou, não voltou? Voltou demais! Tá aí, ó, baixinho nas originais, ó. Vamos começar a encostar ali no canto. Vamos mostrar pra vocês um golzinho, uma saveirinha ali. Chique! Começar mostrando esses meninos aqui que tá destacada no cantinho. Saveiro sem som é carro de frete, né? Assim que eles falam. Chique! E aqui do lado um golzinho. E aí, rapaziada, sua alegria? De boa? Olha só o bolinho, como tá pelo. Chique, hein? Aqui é a receita do sucesso, ó. Cleanzinho, baixo. E vamos nessa. Falou, pessoal? Bom evento pra vocês aí. Olha como é que os meninos chegam no rolê. Cê dá doido dele. Olha. Olha como é que ele chega arrastando tudo. E aí arrasta o para-choque no chão, né? Só 140 caindo assim. Só, só. Logo ali. Mas é ar? É ar, só que não... Não mexe. É isso, mano. Não é? Eu vou... Olha só isso aqui, galera. Ele anda arrastando o para-choque no chão, olha. Os meninos é ruim, viu? Tamo junto. Só não pode parar. Tamo junto. Tamo junto. E vai embora. E vai, viu? Beleza, parceiro? Como é que vocês estão? Só alegria? Essa parte aqui, galera, tem som. Então eu vou tentar mostrar o carro pra vocês aqui. Espero que não dê direito autoral, viu? Olha o soltinho. Velopado. O legal é a diversidade, né? Sem conta de tudo. Tempra. É um carro difícil de se ver montado, inclusive. Eu mesmo não costumo ver com frequência. Manda um abraço também pro pessoal da Neuro Escuderia. E olha só o charme aqui dentro, rapaziada. Já meteu os bancos da Meca. Será que tá chique? Olha só, mano. Que coisa mais linda. E ó, olha o que eu encontrei. Tem aqui, ó. Trip 7.800. Esse guardou bem guardadinho ali pra não danificar nem no sol. Que da hora, adesivinho da trip. Há mais de 5 anos atrás, eu acho que eu fiz essa trip. Olha a interna desse carro. Quatro anos, Leca. É, rasturou. Mas tá mastigando já. O que é isso, velho? Quatro anos, hein, galera. Que chique. Parabéns ao proprietário. Tá muito bonito o carro. Vectra também é um carro que a galera... Beleza, pessoal? Beleza. Que a galera gosta bastante. Aqui vocês vão ver bastante Uno, tá, galera? Montado. Uno é normal ver montado aqui. Quer pegar referência de Fiat, na verdade, né? Vocês vão ver muito Fiat aqui. No vídeo de hoje vocês vão ver. Muita referência. Até a combinha ali do parceiro... Beleza, pessoal? Até a combinha ali do... Você não tá reconhecendo. Do brother. Ó, é a do biscoito. Você viu? Foi a zoar a outra. É a com biscoito, né? Não é com biscoito? Eu lembrei. Você tá mesmo? Com biscoito. Só alegria. Vamos ver você novamente. Venderam os biscoitos na combi aí. Vou decorrer ver aí. Essa daí é a outra que eu tinha de falar. Daquela aí que tá no restaurante. Sim. Olha aí, que chique, galera. Vou mostrar aqui. Tem essa outra. Tem aquela outra que você viu ligada. Sim. Olha aqui. A com biscoito. Esses jovens não param, não. É a com biscoito. É aquele lance assim, ó. Eu trabalho e tenho o meu lifestyle. É mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Com biscoito. Tá aí. Essa aqui, eu já vi uma outra oportunidade. Agora... Placa preta. Vocês estão enjoados, hein, parceiro? Tem umas outras joias aí. Vocês estão enjoados, hein? Chique. Olha essa aqui. O menino vem arrastando tudo. Olha que ar, dá pra você ver aqui. Tá bom, mano. É. Agora pega esse empala, moleque. Isso aqui tá tapa na cara. Beleza? Como é que tá as coisas? Bom ver você novamente, mano. Você é louco esse empala aqui. É da mim, nossa. É? Ele tá por aí? Não, não. O tal veio representando ele. Cadê? Não tá, não. Ah, é? Pô, depois eu quero trocar uma ideia com ele, hein. Olha que empala bonita. Tem, né? Tem bastante coisa boa. Ele montou o empala ratão. E olha a caixa de som dele. Qual que é? O menino vem causando. Meteu um jornal aqui no banco. Isso aqui tem espaço, meu amigo. Pra você dormir. Pra você virar de um lado pro outro. A pátina. É ratão que fala, né? Aí ele meteu ali. Será que esse motor... Será que é de Opala? Deixa eu ver que motor que é esse aqui. Meteu um seisão aqui de Opala? Será? Parece que é. Aí. Chique. Tá roubando a cena também aqui, hein, galera. Roubando a cena. Opalão não pode faltar, né? Eu só tô com medo de... Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tô com medo só de dar direito autoral aqui, galera, com esse som. Vamos torcer pra não dar direito autoral, né? Tudo bem, pessoal? Só alegria, né? Só alegria. Boa. Bom ver vocês aí. Olha. Olha, a Xevetinha, hein? Oh, beleza. Eu sou fã, vocês sabem, né? Tudo bem, meu brother? Tudo bem, meu amigo? E aí, meu parça? Tudo bem? Gosta da Xevetinha também? Nossa, top demais. Ah, da hora. Eu falei pra galera, eu quero ter um futuramente. Futuramente eu quero ter um também. Beleza? Só alegria? Tá chique. Olha a interna desse carro, galera. Impecável. É seu, parceiro? É seu? É seu. Rapaz, impecável, hein? Tomadinho, né? Top, né? Será que cuida do carro, galera? Cuida demais, né? Amor, amor, carro velho não tem igual, né? Ah, fala aí. Chega a arrepiar, ó. Chega a arrepiar. Você é doido, hein? Tamo junto. Parabéns pelo carro. Satisfação, viu? É. Eu vou ter o meu ainda. Eu falei pra galera que eu vou ter um Xevetinha. Agora pega essa quanto? Tá linda, se eu não me engano, essa roda. Alec, é muito parecida com a que você tem lá, inclusive. Olha. Cadê a galera que são apaixonados por perua? Ah, quanto tá no padrão, hein? Tá no padrão. E vamos de dupla aqui. Na verdade, trio. Na verdade, quatro, cinco. Nossa. Então vamos de quadradinho agora? Ó. Se liga. Que liso. Esse aqui, eu fiquei sabendo que nós vamos fazer uma preparação nele agora, nesse momento, né? Vamos colocar dez cavalo a mais. Só que pra funcionar, é o dono que tem que colar, viu? É, não é. É, não é eu não, não. Eu sou cupim. É o adesivo que funciona. Enquanto ele vai colando ali, galera, se liga. Olha a perfeição do Voyagin. Pensa num carro liso, viu? Já tá aqui com o filtro esportivo. Aí, que capricho. E a lata? Cromada. Lata cromada, hein, meu parça? Lata cromada, hein? Lata cromadinha. Preparação mais rápida da internet, mano. É dez cavalinhos a mais. Ganhou, hein? Ganhou, hein? Dez cavalinhos. Vamos estudar você aqui, ó. Vamos lá. Aí que ganha mais dez. É mil e cinco. Agora é... É cinco, mil e cinco. É só fazer a magia acontecer, quer ver, ó? Olha. É dez cavalinhos a mais, já era, ó. Toma. Ganhou. Foi. Depois você me conta o que aconteceu na aceleração do carro. Pode deixar. Obrigado, parabéns. Que ano que é o Voyagin? Noventa. Mil novecentos e noventa é o plus? É o plus. Ele é muito... Que cor que é essa aqui, cara? Vermelho monarca, cara. Monarca. Meu, ele tem um pigmento, né? Bem. Lembra muito... Não chega a ser candy, lógico, mas ele tem vários pigmentosinhos, assim, ó. O sol dá um... Um brilho, né? Muda de cor, dependendo da luz, cara. Sim. Ai, que chique. Ó, você tá de parabéns, viu? Obrigado, amigo. Obrigado pelo capricho aí. Satisfação total, cara. E obrigado por manter essas joias na atividade, né? Cada dia é mais difícil. Com certeza. Né? Tamo junto. Tamo junto. Saúde. Aí, galera. Top, né? Você é louco? Dez cavalinhos a mais ali agora. Aí tem mais quadradinho aqui. E aí? Aqui é o reduto dos quadrados, viu? E aí, 7 mil e 1. Como é que tá as coisas, meu brother? Bom demais. Saúde e prosperidade pra você aí. Satisfação é nóis. Tamo junto. Viçosa MG. Valeu. Viçosa. Um abraço pra galera de Viçosa. Satisfação. Representando aqui no Meg Space. Vou mostrar mais quadrado pra vocês aqui. Se liga na... Essa é um 7? Isso é um 7 mesmo? Qual é a caracterizada? Não. Essa é um 7, né, Vinícius? Essa é um 7 mesmo, né? É? Aí. Chique. E fala pra você, eu tô com um presente aqui pra você, mas eu quero saber se você vai usar. Rapaz, nós usa. Eu sei que você gosta. Eu tô vendo a sua cabeça. Ah, eu gosto de boné, né? Eu gosto de boné. Eu fui imagineiro lá e tava. Aqui é só os quadradinhos, viu? Lou quadrados, ó. Ganhei até um presentinho aqui da galera da Lou quadrados. Um mais liso que o outro. Opa, obrigado, irmão. Satisfação, viu? Saúde e prosperidade pra você aí. Valeu. Sucesso aí pra galera do Lou quadrados. É nóis. Tá aí, galera. Olha. Aí é chique, hein? Beleza, pessoal? Só alegria aí. Olha. Qual que é de menina? Esse aqui é de menina? Cadê? E aí, tudo bem? Ah, vem cá. Explica um pouco do seu carro pra gente. Que ano que é? É 85. 85. Aí você fez a interna toda marronzinha pra combinar. Isso. Todo combinando, marronzinha. Aí que chique, galera. Vamos mostrar aqui. Pode abrir a interna ali do carro ali pra gente poder ver? 1.6. Ó, vidro elétrico. Tem esse? Pode abrir aqui, então, por favor? Ó, isso. Será que eu tô com a mão toda ocupada? É de menina. Cada dia que passa, as meninas entrando mais forte no cenário. Aí que chique que ficou. Praticamente um monocromático aqui. É. Né? Parabéns, viu? Parabéns pelo carro. Que chique que ficou, galera. Bonito, né? Aqui é a ala dos quadradinhos. Valeu, gente. Tamo junto. Olha aí. Ah, o Taquina vem a presente, viu? Chama. Valeu, meu parceiro. Olha, ficou destacado, hein? Ficou destacado o negócio. Nossa, ficou bruto. Bem, vamos continuar? Paramos ali no Opala. Depois nós vamos voltar por lá, pelaquela outra fila. Vamos por fila. Viva a diversidade, como eu falei pra vocês. Aqui agora um opalão. Pelo jeito aqui estão iniciando um projeto ratão nele. Tá deixando desgastar bem ali. Bonito também, hein? Vamos ver por dentro? É o famoso monocromático, né? Aqui a ferrugem já chegou, ó. Esse é o problema. Beleza, pessoal? Tudo certo aí? Leca tirando as fotinhas. Leca tirando as fotinhas. Não paia não, né? Hã? Não paia não. Rapaz, isso aqui é sucesso demais. Olha. Rouba a cena nova dele. E não para de chegar a gente. Como é que tá? Olha o rali. Baixo com força. Rapaz, abaixa um pouquinho só pra não dar direito autoral. Pode abaixar. Aí é só o ouro, né? Aqui é o seguinte. Eu quero mandar um abraço pros meus amigos de Brasília. E lá é de Goiânia também. Porque isso aqui lá é febre, meu parceiro. Se liga na sonzeira que ele lançou no rali. Meu brother. Pô, encosta aqui pra não trocar uma ideia. Eu quero mostrar esse seu som pra galera aqui. Pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês agora são customizações regionais, tá? O que que acontece? Aquele estilo ali você vê bastante em Brasília. Você vê muito o nosso amigo Clebinho, estilo dub. O Flavinho. Os meninos colocam bastante. Os alto-falantes aqui. Twitter na porta, tudo. Vou pedir só pra você abaixar o som totalmente pra não correr risco de dar um direito autoral e estragar a nossa brincadeira. Você, nada melhor do que você pra explicar pra gente, né? Primeiro, você é de onde? Você tá aqui mesmo? Cara, eu sou da Lagoa Formosa, perto de Patos de Minas. Perto de Patos de Minas. Lá, lá essa customização já é frequente também. Não, lá já é frequente. Lá, isso aqui é frequente. O que eles usam aqui que é diferente. Pra gente, isso aqui lá é... É normal. É normal, é normal. E aqui pra eles já é diferente. Ninguém conhece. Tanto que eu fui em três lugares ontem. Todos os lugares que eu fui que o povo que viu, cara, eu vi isso aqui só no Instagram. Eu nunca vi pessoalmente. Mas o que que muda, então? Vamos lá. Explica o que que foi feito aí. Vamos lá. Cara, porque muda a parte do acrílico. Porque às vezes a pessoa não conhece. Subwoofer. Porque as pessoas usam mais que alto-falante cone seco. Corneta, que eles usam... Ah, aqui você já usa aquele que é pra tocar o porta-mala fechado, que chama. É, pra tocar o porta-mala fechado, porta-mala aberto. E eles não conhecem, né? A pessoa usa o cone seco mesmo. Isso aqui é pra eles. Tanto que todo mundo. Eu só vi isso aqui no Instagram. Nunca vi pessoalmente. Aí. E feito lá pela Deboche? Deboche. Deboche de Brasília. É. Os meninos é só ouro, viu galera? Olha lá. Olha aqui. Banco traseiro. Aqui é o seguinte. É saveiro fechada. Só anda dois aqui. Mais ninguém. O step vai ali. Olha. E não adianta. Chama atenção. Todo mundo para pra ver. Aí, que topa. É, a sonzeira come solta, viu? E saveirinha é a paixão nacional, né? Não tem jeito. Olha essa aqui. Fez um madeiramento. Ficou bem diferente, hein? Bem bonito. Customizaçãozinha simples que chama a atenção. Alô, Alain. Chama, viu? Olha. O que eu falei pra vocês? Que aqui vocês iam ver muito Uno e muito Fiat. Isso que é o legal de vir pro Meg Space. A gente encontra muito ninho bem montado aqui. Esse aqui lançou até um projetor, ó. Bonito, né? E o Palio, então? Esse aqui. Pensa num carro difícil de ver montado. Olha que difícil de ver montado um desse aqui. E na falta de um tem logo dois. Ó. Olha isso aqui. Ó o buraco do rato. Vamos sair daqui e chama. Vou mostrar essa galera aqui que tá na Glomeiro, mas um carro mais bonito que o outro, hein? Fala, pessoal. Tudo jóia aí? Só alegria? Menino. Essa aqui, eu acho que eu já vi, viu? Essa aqui com os caras andando na fixa? Eu acho que é essa. Não sei se é essa, né? E aí, meu parça? Como é que tá as coisas aí? Só alegria, né? Saúde e sucesso. Falou. Valeu, bom evento pra vocês. Falou. Galera, eu acho que é essa aqui mesmo, viu? O menino é ruim, anda na... Cadê? É, fixa na fixa. Olha. Agora, cadê esse homem? Eu preciso falar com ele. Cadê o dono da joia? Ele tá rodando. Tá rodando? Fala pra ele que eu quero falar com ele depois. É fixa da fixa. Arrancou o friso. Bom, como que esse menino tá rodando assim? Vai explicar. Os meninos é ruim, viu? Fixa da fixa. Ah, esse jovem. Não tem jeito. É os meninos da Saveiro. Como é que tá, brother? Tudo bem aí? Só alegria, né? Só. Olha o Santanão. Liso. Orbitalzinha. Olha o sete. Chama. Beleza, parceiro? Só alegria? Só alegria. E vamos continuando na nossa fila aqui, viu? Olha o cadete, S.I. Ô, saudade da Ipanema. Mesma família. É um só pra cada um, né, meu parça? É. E vamos de quadrado. Os quadradinhos dominam. E aí, meu parça? Eita, aqui tem som, hein, galera. Aqui eu não sei não como é que vai ser. Vixe, tá saindo? Em alguns trechos aí que vocês verem que eu colocar a música, é porque ficou muito nítido a música de fundo. E pode ser que dê direito autoral. Só foi eu falar, o brother baixou. Só alegria. Vamos continuar aqui. Eita, solzinho. Tá chegando perto do paredão lá. Qualquer coisa, eu vou lançar uma música de fundo aqui pra cobrir. E coro. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. E aí, meu parça? Como é que tá as coisas? Saúde e sucesso aí. Valeu, gente. E aí, rapaziada? Saúde e prosperidade aí. Valeu. E aí, mano? Sobe? Beleza. E aí, mano? Tchau, rapaziada! Olha! Tchau, bá! 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 Vamos tocar mais de aia depois. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Chama, filho. Aí representa o rolê, hein? Cê é longe. Olha. Próxima. E aí, meu parque? Pode filmar para o YouTube ali. Opa, vamos. 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 Como é que tá, rapaziada? Parabéns, hein? Vamos lá. 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 Salve, rapaziada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, só não, 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 não. E aí, rapaziada, só dando talento aí. Show É um vídeo só fazendo um rolezão monstro É um vídeo do rolezão, né? Só pra vocês verem o que tem no evento, né? Beleza? Aí, galera Tamo junto, gente Como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Tudo jóia? Só alegria Valeu Parabéns, meu parceiro Olha, tá liso aí, meu Lá tá cromado, olha Olha o brilho Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza? Fala, jovem Bonito, né? Um mais top que o outro, né? Prazer, Juliano, irmão Um mais top que o outro Aí, eu sou fã Se eu tinha, eu sou fã, viu? Top, top, top Aí, eu sou fã, viu, meu parceiro? Solzão estralando Carro largado Carro largado O amor tá no ar E vamos que vamos Esse é o clima do evento Olha a corcinha Pregado Rodinha de ferro É, os meninos Desenrola, viu? Ó, pra quem é fã de Fiquei de prêmio Olha isso aqui Fez a interna Acho que é Terra Cota O nome Olha que interna Bonita Beleza, é seu? É meu É seu? É meu Parabéns, viu? Obrigado Bem bonito Te manda devagar, né, hein? Top Ah, eu falei que ia ficar mais forte, ó Falei O que que eu falei Ó, o que que eu falei que ia ficar mais forte? Foi a boca Eu falei Você é o cara É nóis Ele colocou adesivo Olha Olha Esses jovens não param Olha esse brinco aqui, galera E aí, rapaziada Como é que vocês estão? Paralelo Só alegria aí Parabéns pelos carros Chique Show de bola Parabéns, parceiro Saúde e prosperidade aí pra vocês, tá? Pra vocês também Até a próxima oportunidade A gente acompanha o seu carro aí Tamo junto Tchau, moço Obrigado E aí, meu parça Como é que tá? Lógico, meu mano Agora, vamos lá Como é que tá? Bom de boa Bom demais Só vendo as naves, né? Só curtindo, né, não é? De boa Olha ela lá de novo, ó Essa aqui é a irmã da Janete mais nova E anabolizada E aí? Olha, que chique Parabéns, irmão Aí é, galera Sério Como é que tá, gente? Bom, não Só alegria Esse ano tem ômega, mas tem chevette Bora Olha, vamos lá então Vou pegar um pedacinho agora Cadê meu? Não tem lugar pra mim Vai de lá Aqui, aqui Aqui no meio Olha que agora é você, viu? Escolhe o lugar E vai É só os parça aqui, hein? Galera geral Que chique Valeu, parceiro Saúde e prosperidade aí pra vocês Bom passeio Valeu Valeu, valeu Chevetão Faz burnout ou não faz? É, moleque É, então Meu, pega o GTI A Sky é bonita demais também, hein, galera? Como é que tá? Você que vai ir pra Barbacena com nós aqui hoje na explosão? Vamos, onde que for, nós estamos indo Valeu 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 Tudo bem? Tudo certo? Beleza Muito carro, né, gente? Tá doido O céu, tinha o Nardo Grey ali, rapaz Olha Olha, ficou Ficou bonito, hein? Lançou um projetor aqui, ó Pneuzinho de isolante Interior Clarim também Inclusive painel Ah, como eu quero montar logo o meu, hein, galera? Não vejo a hora de ver meu sortinha pronto Vai pro rolê também Aqui tá a Monstrona, né? Meteu logo uma roda de caminhão na situação, ó Esse aqui Tá louca, né? Nossa O cara veio pra bugar mesmo o rolê com ela Tem como não chamar atenção, não? Meteu logo uma roda de caminhão Olha Chama É Chique Agora eu vou mostrar Olha aí Vou mostrar uma fuqueta pra vocês Monstra Ah, é Deu pire também no Fusquinha originalzinho assim Ah, e ali para o rolê, né? Ali não tem jeito, não Ali chegou, parou o rolê Da Top Chique demais Valeu, rapaziada Valeu Aí é chique, hein Parcinha também Ó o golzinho Esse golzinho aqui o parceiro falou que tem adesivo Da 7008, das antigas nele, hein Ó 7008 estilo dump Tá até gastinho já Até gastou Até gastou, ó Chique Beleza, pessoal Nossa senhora Olha isso aqui Ai, que bonito, mano E esse projetinho aqui que acendeu tudo Acendeu Rapaz Os quadradinhos não tem como Uma bacena, né, galera? Ai, que vagem bonita Tem jeito Só alegria Só alegria E aí, meu parceiro Tudo certo Ah, essa aqui é viatura, hein Essa aqui é viatura Ai, que chique Chique, hein Os meninos Não param Nossa, não acredito Que a Panorama ganhou um adesivo Em 7008, ó Olha como é que eles me abordam, ó Como é que você falou? Você tá com um pano de ardinho Bom ver vocês, hein? É zip? É zipado, eu sou zipado É slim, é slim É Ó, encontrou com eles é resenha Mais um ano, né? Mais um ano, mais um ano Mais um ano A pergunta que não quer calar Fala Vou te falar com a fevereira Fala, meu parça Deixa eu falar com os brothers aqui Nós já vai desenrolar isso aí Como é que vocês estão? Essa montana aí A altura de montana Tá chique, irmão Parabéns, mano Olha aí, é só a altura que os meninos andam Olha aí, é só Chique, valeu, rapaziada Cadê os meninos pra chamar nós? Vamos ligar, vamos ligar Faz a pressão, faz a pressão A gente vai tá lá em Natal Ah, vamos tá em Natal, ó É, também Aproveita por nós Beleza? O evento é top O menino é gente boa Valeu, pessoal Valeu Olha a panorama aqui Tá me perseguindo, Leca Olha Tá me perseguindo Ele tá pensando se vai vender Ah é? Já fez a proposta, já? Ó, já fez a proposta, Leca? A Leca fez a proposta? Galera, nós estamos um evento inteiro rodeando Não, aí não, aí não É demais já Aí não, aí já quer dar a casa Olha aí, olha Aí vale, vale, viu É linda Ó Até o final do evento Você pode pensar, tá bom? Nós estamos rodeando ela Você percebeu, né? Eu vi Tá me perseguindo, hein? Nós estamos rodeando, galera Nós estamos rodeando Os meninos estão andando baixo De verdade Tinha abertinho também Que é o gosto da galera, né? Olha a cena Do Corolão Mandou um abraço pra galera do Malados Club Tamo junto Malados Club Aqui é a cena, né? Olha aí, ó Alô, Rodrigão Vamos fazer acessórios Pega E aí? Vamos baixar? Vamos baixar ou não vamos, Rodrigão? Tá? 3, 2, 1 Acabou Pra você pensar, viu? Olha, os meninos andam como? Baixo Satisfação Olha o Jessy de novo ali Não pode faltar a monstra, né? Olha Chique Vocês acham que a gente está de brincadeira? Ó Ó o que aconteceu Tá derretendo a sola Será que tá quente? Ó, por que que não tira logo? Vou tirar já, já, moço Nossa senhora E vamos continuando com o bonde aqui Agora da Castor Suspensões Se liga no estande dos meninos Beleza Aí Baseada da Castor presente aqui Tamo junto Valeu, Castor Castor representa, hein? Beleza, gente? Tudo certo? Beleza Aí Oh, maravilha, hein? Se liga na salveirinha Liza de tudo Aí é lisa, hein? Chique Valeu, Castor Mais uma vez Um grande abraço A todo mundo lá Que incentiva aí A nossa dedicação No canal 768 Valeu Valeu, pessoal Grande abraço Valeu Castor Suspensões Aqui de BH A galera é gente boa demais Ó Chique Sem contar os carros, né? Falar o quê? Falar nada, né? Olha Um mais topo que o outro Olha aqui Aqui é outro nível, hein? Linda Pega esse corcinha Fez o trabalho no farol também Cada dia que passa Essa customização Ela tá mais frequente Nos carros, galera O pessoal Adotou isso como regra Nos projetos Tem que fazer o farolzinho E nos convenhamos, né? Fica lindo demais Olha Olha que chique Dá até gosto de ver Aí tem mais Fiat aqui pra vocês Toyota E aí, meu parça? Agora eu vou mostrar uma aqui Que é um sucesso Nas redes sociais Essa estradinha aqui Pensa numa estradinha top Ó Encosta Usa pliques No chão, ó Encosta a plique Será que o menino anda baixo? E aquela receita de novo Roda do Línea Roda 17 do Línea É 17, né? 17 Ó Anda com a tampa aqui em cima Menina Esse jovem não para, né? Quem que é o dono? É você? Parabéns, hein? Valeu Conhecidíssima na internet, hein, parceiro? Ó, tem até feito de fumaça Os meninos aqui, você acha que tá como? Vem cá Muito trampo pra deixá-lo assim? Ah, ponte kit de trampo, tá? Caixa de roda, motor A sualha também já comeu tudo já Aí tu vai fazer a sua alha agora Torre dianteira E aquela, ó Aquela roda ali, meu Ela vem como uma luva pro projeto Essa aí ficou perfeita no carro Não ficou, né? Ó Sensacional Só faltou uma coisa Parabéns pelo carro ali Só faltou uma coisa Exposição Pra baixar Aí não tem É, né? Imagina, né? Olha Ó Chama no chão agora Falar o que, né? Um abraço pra rapaziada Que tá todo mundo aí As meninas ali Todo mundo curtindo o evento Um bom domingo pra vocês Tamo junto Obrigado por acompanhar lá Saúde e prosperidade pra vocês É nóis Ó, galera E aí? O que vocês acharam? Comenta aí Comenta se o negócio não é Se não para o rolê É muito baixo o negócio É muito baixo De Adventure, meu parceiro Não tem mais nada Ó o Palio também É o que eu falei no começo do vídeo É muito Fiat bem montado aqui Os meninos tem Tem a senha, viu? A galera tem a senha E vou voltar aqui no quartinho Porque eu esqueci de mostrar Esse detalhe aqui pra vocês, ó Ó a lanterna Chique ou não é? Bonito E aí eu tenho um outro complemento Pra fazer Que esse carro aqui, pessoal Ó O adesivo já entrega Chora, boy É de menina É É de menina Vocês tão achando o que? Mulherada cada dia que passa Tão conquistando ainda mais O espaço que já tem Só que Participando aí no nosso cenário automotivo E roubando a cena, viu? Porque, ó Olha só É de menina É, galera O negócio Ó Não adianta, né? É de menina O pessoal acha que é de namorado Não, é meu mesmo É de menina Parabéns pelo carro Obrigada Tamo junto mais uma vez Obrigado pra comprar o canal, viu? Negativo, hein? Menos um Olha lá Ai, meu Deus Essas meninas não param Valeu Valeu Beleza E aí, vamos pra esse corcinha também? Olha que bonito a receita Chique, hein? Além do corcinha top Tem um jetta aqui que tá roubando a cena Olha só Bonito também Chique Aí tem Ah, deixa eu te mostrar Ó Vou mostrar pra vocês Uma assaveira quadradinha aqui Depois eu quero tirar uma pincada Rapaz, como é que tá as coisas aí em cima? Tudo bem? Olha aqui Vocês vão entender Olha aí Olha o tamanhozinho Meu menino, meu menino Eu vou filmar assim, ó Vou filmar assim Olha só que louco, Marcelo Ele Comeu um pouco aqui E aqui E o meio tá bacana, cara Salve, salve 7.8ubers Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7.8 Hoje o vídeo tá bem legal Como vocês viram na capa aí na tub Rapaziada, tem novidade Sim, consegui comprar o terreno Pra construção do galpão 7.8 E eu quero mostrar pra galera Os pneus que chegaram, velho O pessoal da Pneus Firm Mandou outro pneu aqui, ó Chegou ontem já, né? Rapidão Você pediu de um dia pro outro Chegou Os pneuzinhos, ó Zerados aqui Vamos montar aqui na máquina, ó Aí, ó Vou mostrar antes aqui, Marcelo Que eu tava explicando pra galera no carro A questão do desenho, né, mano? Uh-huh